Olá, eu sou a artesã Didi Melo, e hoje estou aqui no canal pra ensinar pra vocês essa linda peça de crochê. Ela é confeccionada frente e costas separadas, tá? A gente tem costura aqui, embaixo da cava, dos dois lados, tá? Então, a gente faz a frente, daí faz as costas, e depois de emendado frente e costas, a gente tece aqui a manga, tá bom? Então, ela ficou aqui com a medida de 44 cm de altura e 46 cm de largura, tá? E a manga ficou com 49 cm de comprimento, tá ok? Mas você pode aí fazer no tamanho desejado, tá bom? Então, vamos lá para a lista de materiais. Então, para a confecção dessa peça no tamanho que eu indico no começo do vídeo, você vai precisar de quatro novelos e meio do fio jeans light, uma agulha para crochê número 3, tesoura para remate, agulha de tapeceiro e marcadores de ponto, tá? Caso você vá fazer aí uma blusa maior, você pode comprar aí um novelinho a mais, tá bom? Ou dois, dependendo do tamanho que vai ser essa blusa, né? Como a gente vai estar trabalhando também com medidas em centímetros, você pode estar utilizando aí o fio Charme, o Barroco 4, tá? Um fio aí de sua preferência, tá bom? Então, vamos lá para a aula. Então, antes da gente começar, você precisa tirar aí a circunferência, né, do seu corpo na altura do busto, tá bom? Para você ver quantos centímetros que vai dar essa circunferência. Aí, você vai dividir essa circunferência por dois, tá bom? Que a gente vai trabalhar frente e costas separadas, tá? Então, se você tem aí 100 centímetros de busto, você vai fazer 50 centímetros em correntinhas para uma parte e 50 centímetros para outra parte, tá bom? Mas só que você tem que fazer essas correntinhas que dê um número múltiplo de 4 mais 2, tá bom? Então, você vai fazendo assim, 4 mais 4, mais 4, mais 4 correntinhas até chegar aí no tamanho aproximado do que você tem aí da metade aí da sua circunferência, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu vou fazer um tamanho M. Eu tenho 94 centímetros de busto. E vou fazer, então, 94 dividido por 2, que vai me dar 47 centímetros para cada parte, tá? Então, aqui eu vou fazer as correntinhas até atingir os 47 centímetros, um número aproximado, né? Que eu preciso ter correntinhas múltiplos de 4 mais 2, ok? Então, eu vou fazer minhas correntinhas aqui. Vocês façam aí até atingir o tamanho que vocês desejam. E vai contando de 4 em 4, pra você não se perder aí. E no final, quando for fazer o ponto fantasia, falta ponto ou sobrar ponto, tá bom? Então, vou fazer minhas correntinhas. E volto falando pra vocês quantas correntinhas que eu fiz pra chegar aqui no tamanho que eu preciso. Então, fiz aqui as minhas correntinhas. E pra atingir aqui o tamanho que eu preciso, eu fiz 92 correntinhas para o múltiplo de 4 e mais 2, tá? Essas duas correntinhas a mais é que a gente vai ter um ponto de borda no início e no final da carreira, tá bom? Por isso que a gente tem esses mais dois, tá? Então, como aqui a gente vai voltar com uma carreira de pontos baixos, então, eu preciso acrescentar uma correntinha a mais pra virar, tá bom? Então, daí eu volto a partir da segunda correntinha, fazendo um ponto baixo. E para cada correntinha de base, fazer um ponto baixo. Então, segue assim até o final da carreira. Então, terminei aqui a carreira e fiquei com 94 pontos baixos, tá? Agora, eu vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Vira o trabalho pelo lado avesso. Vamos pular aqui um ponto, tá? Esse primeiro ponto que a gente tem equivale aqui já às correntinhas, tá? Então, a gente não pode fazer ponto nele aqui. Então, a gente vai pular esse aqui e vai fazer um ponto no próximo. Um ponto alto. Um ponto alto no próximo. E um ponto alto no próximo. Agora, a gente tem que voltar nesse ponto aqui que pulamos. Então, laça o fio e entra aqui no ponto que pulou e faz um ponto alto nele. Cruzando aqui por cima. Novamente, vai pular um ponto de base e vai no próximo. Faz um ponto alto. Um ponto alto no próximo. E um ponto alto no próximo. Ficou aqui com três pontos altos. Vai laçar o fio e vai voltar no ponto que pulou. Vai fazer um ponto alto aqui cruzando. Novamente, pula um ponto. Você tem que cuidar aqui, ó. Pra não pegar... Pensar que esse ponto aqui tá vago, tá? Tem que cuidar pra ver onde tá o último ponto aqui, ó. Pra ver se não tá ocupando espaço. Porque às vezes ele fica bem abertinho e você acha que ele é um ponto vago. Então, não é. Então, você tem que pular esse ponto seguinte e ir no próximo. Faz três pontos altos. Um em cada ponto de base. Feito os três pontos altos, vai laçar o fio e vai voltar aqui no ponto que pulou. Fazendo um ponto alto. Então, você vai repetir assim até o final da carreira. Sempre pulando um ponto de base, fazendo três pontos altos. E depois, voltando e fazendo um ponto alto no ponto que pulou, cruzando por cima dos três pontos. Então, vou finalizar essa carreira e volto com vocês. Então, chegando aqui ao final da carreira, temos um pontinho só. Então, nesse pontinho, a gente vai fazer o ponto alto de borda, tá? Então, a gente iniciou com as três correntinhas, que é o nosso ponto de borda. E ao final da carreira, a gente também tem um ponto alto aqui de borda. Pra voltar, faz uma correntinha. E no primeiro pontinho que a gente tem, a gente não conta essa corrente como um ponto, tá? É só pra dar a altura aqui do ponto. Então, já no primeiro ponto que a gente tem, vamos fazer meio ponto alto. Vai no próximo ponto e faz meio ponto alto. Meio ponto alto. Você laça o fio, entra no ponto, puxa o fio, fica com três laçadas. Aí, você laça e tira as três. Então, você vai fazer aqui, para cada ponto de base, um meio ponto alto. Segue assim até o final da carreira. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira e tá faltando mais um ponto, ó, que é o ponto da correntinha. Então, você não pode se esquecer dele, tá? Então, vamos fazer também o meio ponto aqui na terceira correntinha. Uma correntinha pra virar, vira a peça pelo lado avesso. Agora, a gente vai trabalhar só na alcinha de trás lá do ponto, tá? Então, a gente vai trabalhar só nessa alcinha de trás, né? O ponto tem essas duas alcinhas. A gente vai trabalhar só aqui na alcinha de trás. De cada ponto. Vai ficar essas duas alcinhas aqui, ó, pelo lado da frente. Então, laça o fio, vai vir aqui no primeiro ponto já da carreira. Essa correntinha, eu nunca vou contar como ponto, tá ok? Então, eu venho aqui já no primeiro pontinho. E faço também meio ponto alto. Então, essa carreira também vai ser de meio ponto alto. Então, sempre pegando na alcinha de trás do ponto. Então, você vai fazer novamente, para cada ponto de base, um meio ponto alto. Sempre na alcinha de trás. Então, chegando aqui ao final da carreira, tenho mais um ponto só. Então, eu vou terminar aqui na carreira. Pegando também, só a alcinha lá de trás do ponto. Subo três correntinhas. Viro o trabalho. Então, aqui, como essas correntinhas já equivalem aqui o primeiro ponto. Então, eu vou pular esse ponto aqui, ó. Como se estivesse pulando dois, tá? Mas não, por causa que essas correntinhas já equivalem ao primeiro ponto. Então, eu vou pular esse, porque eu vou fazer dois pontos cruzados. Então, eu vou pular esse aqui. E vou vir aqui. Fazer um ponto alto. Agora, laço o fio e volta no ponto que pulou. Cruzando aqui o ponto alto. Novamente. Pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto alto. Laço o fio e volta no ponto que pulou, fazendo um ponto alto. Pula um ponto de base, um ponto alto no próximo. Laço o fio e volta no ponto que pulou, fazendo um ponto alto. Então, você vai seguir assim até o final da carreira. Então, cheguei aqui ao final da carreira, fiz dois pontos altos cruzados. E sobrou um pontinho. Então, vamos fazer aqui também um ponto alto, que é o ponto alto de porta, tá? Iniciamos lá com um ponto alto, então, terminamos a carreira também aqui com um ponto alto. Agora, uma correntinha, vira o trabalho. Nota aqui, ó, que desse lado, a gente fica com essa trancinha aqui na frente da peça, ó. E do outro, não. Então, dá um detalhezinho a mais aqui na peça, que fica bem bonito. Então, agora, a gente vai trabalhar novamente duas carreiras de meio ponto. Então, fiz uma correntinha, entro no primeiro ponto e faço meio ponto alto. Para cada ponto de base, um meio ponto alto. Então, segue assim até o final da carreira. Então, chegando ao final da carreira, vou fazer um meio ponto aqui na terceira correntinha. Uma correntinha pra virar. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de meio ponto. Só que a gente vai ter que pegar diferente nesse meio ponto. Quando a gente fez esta carreira, a segunda carreira de meio ponto aqui, a gente só pegou na alcinha de trás dos pontos, né? Agora, pra que esse detalhe da trancinha fique pelo lado aqui da frente, se a gente pegar só pela alcinha de trás, não vai ficar lá pela frente, né? O detalhe do ponto, tá? Então, a gente vai ter que pegar a alcinha aqui, ó, atrás do ponto. Ó, o ponto, ele ficou com essas alcinhas aqui, ó. Tá? Ele fica bem em direção às duas alcinhas aqui de cima. Tá? Então, ó, atrás. Fica essa alcinha aqui, ó. Então, aqui que a gente vai fazer o meio ponto, tá? Então, aqui tá a primeira alcinha, ó. A gente vai trabalhar. Depois, aqui a segunda. Então, fez lá uma correntinha. Vai laçar o fio, vai vir aqui atrás, ó. Pegar essa alcinha pra fazer o meio ponto nela. Laça o fio, vem aqui, na próxima alcinha. E faz o meio ponto. Então, você vai fazer aqui atrás uma carreira de meio ponto. Ó, que daí a trancinha vai ficando ali pelo lado da frente, né? Que vai ser o nosso lado direito, tá bom? Por isso que a gente tem que pegar dessa forma. Então, eu vou seguir aqui fazendo um meio ponto para cada ponto de base até o final da carreira. Então, faltando aqui um pontinho para terminar a carreira. A gente vai pegar, então, a última alcinha aqui. Fazer meio ponto. Por trás também, tá? Aqui tá as duas alcinhas do ponto, que é a parte de cima da cabeça do ponto. A gente vai pegar a alcinha que tá aqui atrás dela. E vai fazer meio ponto aqui, terminando a carreira. Sobe três correntinhas. Sempre que você for fazer essa carreira de meio ponto, essas duas carreiras... Uma hora, você vai pegar só na alcinha de trás do ponto pra fazer a segunda carreira de meio ponto. E quando você for repetir de novo as duas carreiras de meio ponto, você vai fazer que nem eu fiz aqui, tá? Em vez de pegar a alcinha de trás do ponto, né? Que seria essa aqui, ó, essa alcinha aqui de trás. Você vai ter que pegar atrás mesmo do ponto, como eu expliquei, tá bom? Então, vai ter essa diferença aí, quando você for fazer essas duas carreiras de meio ponto. Ó, que daí a trancinha ficou aqui certinha na frente. E a carreira ficou lá por trás, tá bom? Nesse caso aqui, ó, a trancinha ficou um pouquinho diferente. Porque a gente só pegou na alcinha de trás. Então, agora a gente vai repetir de novo... Essa carreira aqui, ó, tá? Então, fez as três correntes, pula esse ponto, porque equivale aqui as correntinhas. Pula um ponto aqui, vai no próximo e faz três pontos altos. Um em cada ponto de base. Aí, laça o fio e volta no ponto que pulou, cruzando aqui o ponto. Pula um ponto, vai no próximo. Faz três pontos altos, um em cada ponto. Laça o fio e volta no ponto que pulou. Então, você vai seguir repetindo assim até o final da carreira. Então, finalizei aqui minha carreira com um ponto alto. Faz uma correntinha e vamos voltar novamente... Com uma carreira de meio ponto. Então, para cada ponto de base, faz um meio ponto alto. Então, finalizei aqui a carreira. Faz uma correntinha e vamos fazer mais uma carreira de meio ponto. Então, agora, a gente vai fazer a carreira de meio ponto, só que a gente vai pegar na alcinha de trás, só do ponto lá, ó, tá? Só aqui na alcinha de trás, ó. Porque se a gente pegar igual a gente pegou quando fez essa segunda carreira aqui de meio ponto, né? Que a gente trabalhou pegando aqui atrás do ponto... O detalhezinho da trancinha vai ficar aqui pelo lado avesso. Tá bom? Esse lado que não tem o detalhezinho aqui nas carreiras de meio ponto, será o lado avesso. Então, se você pegar essa alcinha aqui... O detalhezinho da trancinha vai ficar pelo lado avesso e não pelo lado direito. Então, a gente quer que fique pelo lado direito. Então, vou pegar... Fez a correntinha. Vai vir aqui e pegar só a alcinha de trás do ponto. Fazendo meio ponto. Aí, o detalhezinho da trancinha fica aqui na frente. Então, você segue assim, fazendo um meio ponto para cada ponto de base... Até o final da carreira, pegando sempre na alcinha de trás do ponto. Cheguei aqui ao final da carreira. Sobe três correntes, vira. Agora, a gente vai repetir novamente essa carreira aqui, ó, de dois pontos cruzados. Então, vamos pular esse primeiro ponto, que equivale aos correntinhas, e vamos pular esse. Vamos fazer um ponto alto no próximo. Vai laçar o fio e vai voltar aqui no ponto que pulou. Fazendo um ponto alto. Pula um ponto de base, um ponto alto no próximo. Laça o fio e faz um ponto alto no ponto que pulou. Pula um ponto, um ponto alto no próximo. Laça o fio e volta no ponto que pulou. Então, você vai seguir assim até o final da carreira, tá? Então, essa vai ser as repetições que a gente vai ter durante a peça, tá bom? Vai ser uma carreira aqui com os quatro pontos, né? Com o quarto ponto cruzando por cima dos três pontos. Duas carreiras de meio ponto. Aí, depois, a gente vai refazer essa carreira aqui, que é dois pontos altos cruzados. Toda a carreira. Mais duas carreiras de meio ponto. Então, a gente vai repetir sempre essas carreiras, tá bom? Fez as carreiras onde tem os quatro pontos aqui, que o quarto ponto você cruza, né? Por cima dos três pontos, você faz duas carreiras de meio ponto. Aí, faz essa carreira de pontos altos cruzados. Aí, duas carreiras de meio ponto. E repete de novo essa carreira aqui, que é de três pontos altos e um ponto alto cruzado por cima, tá? Então, você vai repetir aí até chegar no tamanho desejado. Faltando aí, oito centímetros, mais ou menos, tá? Pra ficar no tamanho que você deseja. Porque daí, a gente vai fazer o decote aqui, tá bom? Então, faz aí até o tamanho, a altura que você deseja. Respeitando essas carreiras que eu já vim explicando aqui. Ok? Até faltar oito centímetros pra terminar a tua peça, tá bom? Que daí, eu vou fazer aqui também, até atingir na minha peça, aproximadamente 35 centímetros. Porque eu não quero uma peça muito comprida, né? Então, eu vou fazer até 35 centímetros. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer aqui a divisão do decote que a gente vai ter aqui, tá bom? Então, eu vou fazer até faltar oito centímetros aqui pra acabar a minha peça. E volto com vocês. Sempre respeitando as carreiras que eu já vim explicando aqui, tá? E também aqui, na hora de fazer a segunda carreira de meio ponto, tendo aquele cuidado que eu já expliquei pra vocês aqui no vídeo, né? Uma hora, você vai pegar na alcinha de trás do ponto. Quando for fazer de novo, você vai pegar por trás do ponto lá naquela alcinha que fica por trás. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui minhas carreiras e volto pra dar continuidade. Bom, pessoal, então, eu já fiz aqui os 35 centímetros, tá? Então, agora, a gente vai fazer aqui a divisão pra fazer o decote, tá bom? Então, se você quer uma peça mais comprida, eu vou fazer só mais 10 centímetros aqui depois do decote, tá? Então, se você quer uma peça mais comprida, você pode fazer mais carreiras pra baixo, tá bom? Então, antes de fazer aqui a cava. Minha peça vai ser um pouco mais curtinha, mas você só fazer mais carreiras aí antes de iniciar aqui a cava. Então, pra cava aqui, eu vou deixar 26 pontos, tá? 26 pontos. Porque precisa ser um número múltiplo de quatro, né? E mais dois. Então, a gente vai continuar repetindo, né, esses detalhes, esses pontos fantasia aqui. Então, tem que ter a mesma quantidade aí de pontos pra dar certinho, né? Mesma quantidade de pontos pro múltiplo, né? Então, e a mesma coisa aqui também desse lado. Eu deixei 26 pontos e marquei, tá? Terminei aqui na segunda carreira de meio ponto alto. Olha aqui onde ficou, né, as marcações, que é o nosso lado direito e o lado avesso ficou um pouquinho diferente. Então, vamos continuar. Então, aqui, né, o último ponto fantasia que eu tinha feito era desses três pontos com ponto alto cruzado por cima, né? Então, agora eu tenho que repetir de novo esse ponto fantasia aqui. Então, vai subir três correntes. E vai voltar aqui, ó. Vai pular esse ponto. E vai vir no próximo. E vai voltar no ponto que pulou. E vai voltar no ponto que pulou. Lembrando que esse ponto aqui equivale à correntinha. Então, a gente não pode trabalhar nele. Pula um ponto de base e vai no próximo. Laça o fio e volta no ponto que pulou. Então, você vai continuar repetindo esse pontinho até chegar ali no marcador. Cheguei aqui no marcador, vou tirar o marcador e vou terminar a carreira com um ponto alto. A gente vai continuar fazendo o mesmo trabalho que já vinha fazendo aqui durante a peça. Só que agora com menos pontos, né? A gente vai trabalhar só um lado aqui do decote, depois a gente vai trabalhar o outro. Então, chegou aqui no último ponto. Faz uma correntinha e vira. E vai fazer aqui uma carreira de meio ponto alto. Para cada ponto de base, faz um meio ponto alto. Cheguei ao final aqui da carreira. Faz uma correntinha e vamos voltar. Então, aqui a gente tem que fazer pegando por trás do ponto mesmo, pegando essa alcinha aqui, tá? Essa alcinha aqui por trás do ponto. E a cabeça do ponto tá ali, né? As duas alcinhas aqui. Então, a gente vai trabalhar por trás. Então, para cada ponto aqui, até chegar ali no final, você trabalha um meio ponto alto, pegando por trás do ponto. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira e viro o trabalho. Caso você tenha, esteja fazendo aí uma peça maior que a minha, se você achar que essa abertura aqui do decote vai ficar muito grande, você pode trabalhar mais pontos aqui, tá? Em vez de 26, você pode trabalhar mais pontos. Desde que seja pontos múltiplos de quatro mais dois, tá bom? Dependendo do tamanho que você for deixar aqui essa abertura, nessa parte aqui, você precisa ter números múltiplos de quatro mais dois. Então, finalizou a carreira, três correntinhas. Então, aqui vai pular o primeiro ponto, que equivale à correntinha. E vai pular esse ponto aqui. Vai fazer três pontos altos. Vai voltar no ponto que pulou. Fazendo um ponto alto cruzado. Pula um ponto. Faz três pontos altos. E volta no ponto que pulou, fazendo um ponto alto. Então, você vai seguir as mesmas... Então, você vai seguir as mesmas carreiras que a gente já vinha fazendo, tá? Até completar aí, onze carreiras. Que vai dar mais ou menos aí, dez centímetros, tá bom? É só continuar repetindo a mesma coisa que a gente já fez aqui na parte de baixo da peça, tá? As mesmas carreiras, mesmo ponto fantasia. Ok? Então, vou fazer aqui minhas carreiras e volto com vocês, iniciando aqui nessa outra parte. Então, já terminei aqui um lado do... Um lado da cava, tá? E cortei o fio. Agora, a gente vai repetir a mesma coisa do outro lado, tá? Só que a gente vai iniciar pelo lado avesso da peça, tá? Do lado aqui, que não tem o detalhezinho aqui nos meios pontos altos. Então, a gente vai começar daqui do marcador pra lá. A gente tava vindo, né? Nessa carreira, a gente tava vindo pelo lado avesso. Aí, voltamos. Então, desse lado aqui, a gente tem que continuar do lado avesso pra depois voltar pelo lado direito. Então, vai fazer a laçadinha inicial. Vamos tirar aqui o marcador. Vai laçar o fio, ó. Fez a laçadinha inicial, laça o fio. Vai entrar aqui no ponto. Vai puxar a laçada. Vai laçar, vai tirar duas. Ficou com duas, laça, tira as duas. Então, já temos aqui o primeiro ponto. Então, a gente vai repetir aqui, igual a gente iniciou com os dois pontinhos cruzados, tá? Então, fez um ponto, pulo um ponto, um ponto alto no próximo. Laça o fio e volta no ponto que pulou cruzando. Pula um ponto, vai no próximo. Laça o fio e volta no ponto que pulou. Então, vai repetir até chegar aqui no final da carreira. Fazendo esses dois pontos altos cruzados, terminando a carreira com um ponto alto sozinho. Terminei a carreira com um ponto alto, fiz uma correntinha. Agora, você volta com uma carreira de meio ponto alto. Pra cada ponto de base, um meio ponto alto. Cheguei no final da carreira. Fiz uma correntinha e vai voltar. Então, aqui, pra que fique o detalhe do ponto pelo lado de trás, a gente precisa trabalhar atrás do ponto. Então, você vai vir aqui e pegar o alcinho de trás. Vai fazer meio ponto alto. Um meio ponto alto para cada ponto. Então, segue assim até o final da carreira. Então, aqui desse lado, você vai fazer também 11 carreiras, tá? Respeitando aqui a ordem das carreiras que a gente já vem fazendo. Igual foi feito aqui desse outro lado. Se você achar que vai ficar muito grande essa abertura, né? Esse decote aqui, você pode deixar com menos carreiras aí, tá bom? Não precisa deixar desse tamanho. Então, vou fazer aqui minhas carreiras e volto pra gente costurar. Então, pessoal, já terminei aqui os dois lados, ó. Terminei aqui com uma carreira de meio ponto, tá? Aí, cortei o fio e deixei um pedaço pra gente costurar aqui o ombro. Aí, você vai fazer outra parte igual a essa que a gente já fez, tá? Só que a gente não vai ter aqui o decote, tá? Você vai fazer aí retinho até o final, terminando aqui com uma carreira de meio ponto alto, tá bom? Com a mesma quantidade de carreiras. Então, essa peça aqui ficou com 51 carreiras, tá? E essa aqui também ficou com 51 carreiras. Só que essa aqui, a gente teve aqui o decote. Então, pra gente costurar os ombros, vamos posicionar aqui os dois lados avesso, ó. Avesso com avesso. Vou utilizar aqui uma agulha de tapeceiro pra fazer a costura. Então, vamos começar aqui pelo cantinho. Então, aqui você vai vir, vai pegar o primeiro ponto do outro lado. Vai vir aqui, ó. Na onde você finalizou, ó. Bem nessa correntinha que acabamos a carreira. Vai voltar na ilha de novo, só pra gente deixar igual aqui os dois cantinhos. Aí, você vai vir por baixo aqui no próximo ponto, pegando lá as duas alcinhas, tá? E aqui também, por baixo no próximo ponto, pegando as duas alcinhas. Por baixo no próximo. Você vai fazendo aqui um X, tá bom? E por baixo no próximo. Aí, você vai puxando. Aí, então, você vai seguir costurando até chegar no marcador e também no último ponto aqui, tá? Então, vou terminar a costura aqui. Vou costurar o outro ombro da mesma maneira, tá? E volto com vocês pra gente costurar a lateral. Então, já costurei aqui os dois ombros. Ainda não arrematei aqui os fios. Mas, na hora que eu for fazer o acabamento aqui do decote, eu já aproveito pra ir arrematando esses fios. Então, ficou assim a costura, ó. Agora, a gente vai costurar a lateral da peça, né? Eu vou deixar aqui, de abertura de cava, pro tamanho M, 19 cm, tá? Vou vir fechando. Desde aqui debaixo da barra, né? Até faltar 19 cm aqui pra fechar, tá bom? Esse pro tamanho M. Se você tiver fazendo aí num tamanho P, você pode deixar 17 cm de abertura. E se tiver fazendo no tamanho G, você pode deixar aí 21 cm, tá? Mas, se você tiver aí como medir em você, pra ver como que tá ficando também, é bom pra você analisar certinho o tamanho que você quer deixar essa abertura, ok? Então, pra fechar a lateral, vamos virar pro lado avesso. Eu vou fechar aqui com agulha de crochê mesmo, tá? Se você preferir, pode fechar com agulha de tapeceiro. Então, aqui, ó, vou pegar o fio, vou deixar ele ali. Vou entrar com agulha aqui, ó, no meu primeiro ponto. E vou pegar também o primeiro ponto lá do outro lado. Vou pegar duas alcinhas aqui, pra ficar mais firme. Aí, eu vou enganchar meu fio aqui, ó. Vou passar aqui por dentro. E vou fechar aqui com uma correntinha. Então, prendi aqui as duas partes. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, pegar esse ponto alto desse lado e o ponto alto lá do outro lado, tá? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo também. Daí, você faz uma correntinha. Vai vir aqui, ó, no meio, onde você fez as duas carreiras de meio ponto. Eu vou prender com ponto baixíssimo aqui. Pegando tanto essa parte... Como a outra parte lá, ó. Tá? Você pode pegar bem na onde ficou a linha aqui, da trancinha, do detalhe aqui do ponto. Faz um baixíssimo também. Uma correntinha. Vai vir aqui no ponto alto desse lado e no ponto alto lá do outro lado. Prende com baixíssimo. Não faz essas correntinhas muito apertadas, tá? Pra que não repuxe aqui a tua costura, tá bom? Se tiver ficando muito apertado, repuxando, você pode fazer duas correntinhas. Então, a mesma coisa. Vamos vir aqui no meio, ó. Pegando lá a alcinha, ó, onde tem a trancinha. E também aqui do outro lado, onde tem a trancinha. Então, você vai seguir assim, prendendo, fazendo uma correntinha. E prendendo com ponto baixíssimo os dois lados. Sempre que pegar a carreira de ponto alto desse lado, tem que pegar a carreira de ponto alto... Lá do outro lado, pra que vá seguindo certinho aqui a costura. Mesma coisa, quando pega no meio ponto aqui... Você tem que ir lá também e pegar lá do meio ponto. A carreira de meio ponto, né? Então, vou seguir fazendo essa costura até chegar aqui no meu marcador, tá? Onde tem o dezenove centímetros. E a costura vai ficando assim. Essa pontinha aqui também depois eu vou arrematar, a hora de fazer o acabamento aqui na barra. Então, se você quiser fazer com agulha de tapeceiro, também pode, tá? Com agulha de crochê é mais prático. Então, eu vou terminar até chegar aqui na altura da minha... Da minha cava e volto com vocês. Pra gente fazer aqui, costurar aqui também o outro lado, tá? Então, eu já terminei aqui a costura, ó. Esse é o lado direito da peça, tá? Finalizei aqui na carreira de meio ponto alto. E assim ficou o lado avesso. Agora, vamos fazer a mesma coisa lá do outro lado. Então, vamos unir aqui as duas pontinhas. Vamos pegar o primeiro ponto. E o primeiro ponto lá do outro lado. E vamos passar esse fio aqui. Vamos prender... Com uma correntinha. Aí, faz uma correntinha, prende os dois lados aqui da peça. Uma correntinha. Vem aqui na carreira de meio ponto alto, bem no meio aqui das duas carreiras. Pegando lá bem onde fica a trancinha. E do outro lado aqui também a mesma coisa, ó. Bem onde fica a trancinha. Uma correntinha, vem na carreira de pontos altos. E também lá na carreira de pontos altos do outro lado. Então, segue assim até chegar na altura aqui da sua cava, tá? Então, vou terminar aqui de costurar e volto com vocês pra gente fazer a manga. Então, aqui já costurei os dois lados da peça. Então, ficou assim. Eu vou continuar da onde eu terminei a costura, tá? Deixei a ponta aqui sem arrematar, ó. Novelo tava aqui pro lado avesso, né? Passei ele por dentro aqui da manga. E tirei pra fora. Então, vou continuar daqui. Então, aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntes. Vou vir aqui, ó, no ponto alto. E vou fazer um ponto baixo. Duas correntes. Vou vir aqui, ó. Aonde ficou o detalhezinho aqui da trancinha? Bem no meio das duas carreiras de meio ponto. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Um ponto baixo aqui no ponto alto. Duas correntes. Um ponto baixo aqui no meio. Duas correntes. Um ponto baixo no ponto alto. Duas correntes. Um ponto baixo. Um ponto baixo aqui no meio dos dois meio pontos altos, tá? Então, você segue fazendo essas argolinhas de duas correntinhas até chegar aqui no início, onde iniciamos. Eu volto com vocês pra gente continuar. Então, chegando aqui ao final da carreira, aqui em cima, onde eu fiz a costura, ó, eu fiz um ponto baixo também, bem no meio, onde eu fiz a costura, tá? Aqui, eu tô no último ponto alto. Faço duas correntes. E vou prender com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Aonde eu iniciei. Vou vir aqui no espaço de corrente. Vou fazer um ponto baixo e duas correntes pro primeiro ponto alto. E mais um ponto alto no espaço. Vou pra próxima argolinha que ficou. Dois pontos altos. Então, aqui, para cada espaço de corrente, você vai fazer dois pontos altos. Então, segue assim até o final da carreira. Então, eu segui fazendo aqui até o final da carreira, dois pontos altos em cada argolinha aqui de duas correntinhas. Então, chegando aqui ao final, vou fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha. E vou voltar aqui no mesmo, no espacinho aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo, uma corrente pro primeiro ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo espaço. Vai pro próximo espaço e faz dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. Então, em cada espaço aqui, entre um bloquinho e outro, faz dois pontos altos. Repete assim até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, né? Então, na correntinha. Agora, em vez de eu voltar aqui nesse espaço, como eu fiz aqui na outra carreira, eu vou caminhar pra frente, tá? Então, fechei com um baixíssimo ali. Faço um ponto baixíssimo no próximo. E venho aqui dentro do espaço e faço um ponto baixo, uma corrente. E um ponto alto. Eu vou ir trocando de lugar a cada final de carreira, né? Igual aqui. Cheguei no final da carreira, fechei com ponto baixíssimo. E já fiz os dois bloquinhos no espaço aqui atrás mesmo. Agora, nessa outra carreira, em vez de eu fechar com baixíssimo e voltar no espaço atrás, eu caminhei pra ir pro espaço da frente. Isso é pra que a gente tente deixar as emendas das carreiras aqui na mesma direção da costura, tá? Pra que essa marcação aqui do início e final de carreira não vai caminhando junto aqui com a manga, né? Cada hora ela tá num espaço diferente a cada carreira. Então, ela começa a fazer uma marcação feia na manga, né? Então, você vai seguir repetindo sempre. Dois pontos altos em cada espacinho. Entre um bloco e outro. Aqui de dois pontos. Até que você atinja aí o tamanho desejado da manga. Eu vou fazer a minha aqui. E volto mostrando pra vocês como que... Quantas carreiras eu fiz e qual medida que ficou, tá bom? Então, a única coisa que vai mudar vai ser aqui no início da carreira. Então, aqui eu fechei com baixíssimo e caminhei e vim pro espaço da frente, né? Na outra carreira, eu vou fechar com baixíssimo e vou voltar no espaço de trás pra fazer... Pra iniciar a outra carreira, ok? Sempre trocando de lugar aqui. Pra que a gente não fique com essa marcação caminhando durante a manga, né? Então, eu vou fazer aqui minhas carreiras e volto com vocês. Então, já fiz aqui as carreiras. Eu fiz aqui no total de 43 carreiras, tá? Mas a gente ainda vai ter... Mais três carreiras. Que serão duas carreiras com diminuição e uma última carreira com ponto baixo, tá bom? Então, faltando dois centímetros pra chegar no comprimento que eu preciso... Eu vou começar a diminuir, tá bom? Então, aqui, na minha, eu fiquei com 47 centímetros de comprimento da manga. Faltando dois centímetros aqui que eu vou fazer as diminuições, tá? Então, você vê aí o que você precisa na sua peça. Se você vai querer diminuir aqui no punho ou não, ou vai deixar assim mesmo, tá? Se for diminuir, deixa faltando aí dois centímetros pra gente fazer aqui as diminuições. Então, eu fechei minha carreira aqui com ponto baixíssimo, ó. Vim sempre repetindo dois pontos altos em cada espaço aqui entre um bloquinho e outro. Então, aqui... Eu vou fazer um ponto... Um ponto alto. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha pro primeiro ponto. Aí, no próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo espaço, eu vou fazer só um ponto alto. No próximo, dois. No próximo, só um. Então, você vai repetir assim até o final da carreira, tá? Em um espaço, um ponto alto sozinho, no próximo, dois. Depois, no próximo um, e daí, no próximo dois, tá bom? Então, eu cheguei aqui ao final da carreira. Esqueci de falar, gente, tá? Desculpe aí, que durante a confecção da manga, eu não fiz nenhuma diminuição, tá bom? A diminuição tá sendo agora só aqui no final. Então, ó, terminei aqui com dois. E aqui, tem um pontinho. Então, eu vou fechar com um ponto baixíssimo nesse pontinho. Vou vir aqui no próximo espaço, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Pro primeiro ponto. Agora, em cada espaço que a gente ficou, vamos fazer um ponto alto. Entre meio aqui, cada ponto, né? Pra gente diminuir mais um pouco essa manga. Então, vou seguir fazendo aqui um ponto alto em cada espaço. Entre meio aqui, cada ponto. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira. Vou fechar a carreira com ponto baixíssimo. Vou vir aqui no espaço, entre meio ponto e outro. Um ponto baixo. Agora, pra cada espaço que ficou aqui de ponto alto, você faz um ponto baixo. Finalizando aqui a nossa peça. Tá bom? Então, eu vou terminar essa carreirinha e já volto. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Uma correntinha e vamos cortar o fio. Então, ó, o punho aqui ficou assim. Agora, essa pontinha, é só você pegar uma agulha de tapeceiro. E esconder aqui atrás. E aqui, você pode cortar o restante. Se quiser, pode dar um pinguinho de cola também. Então, você terminado essa manga, você vai fazer a outra exatamente igual, tá? Se você ficar com dúvida aí como iniciou a manga, né? Depois que você já tem uma pronta, às vezes dá uma dúvida. Então, é só você voltar o vídeo aí, onde eu começo explicando como fazer a manga. E você vai conseguir fazer a outra, tá bom? Ó, fiz a outra igualzinha. Então, agora, a gente vai fazer o acabamento aqui da gola, tá? Eu vou fazer com ponto picô, tá bom? Mas se quiser, pode fazer aí todo em ponto baixo. Então, vou fazer aqui a laçadinha inicial. Vou começar bem aqui no meio, ó, na parte das costas. Mas você pode começar aí onde você preferir. Então, aqui, eu vou fazer... Vou puxar a laçada, vou pegar essa pontinha aqui, ó. Já vou vir e trazer ela pra dentro. Tá? Vou passar ela aqui entre meio, a linha e a agulha. Vou fazer aqui um ponto baixo. Três correntinhas. E vou fechar aqui o picô com um ponto baixo. Pula um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. Três correntes. Pula um ponto de base, no próximo, faz um ponto baixo. Três correntes. Fecha o picô aqui na frente do ponto, com um ponto baixo. Pula um ponto de base, no próximo, faz um ponto baixo. Então, você vai seguir assim, até chegar aqui, ó. Onde a gente tem essa troca aqui, né, de pontos. Eu volto com vocês pra gente fazer junto essa parte. Então, cheguei aqui, vendo a costura. Esse último ponto aqui é onde eu fiz a costura. Então, aqui, eu vou fazer três correntes e vou fazer um picô. E aqui, eu vou vir aqui, ó, na carreira de meio ponto, tá? Vou prender aqui com um ponto baixo. Ficando assim essa voltinha. Pra gente, pra que a gente fique com essa parte aqui mais arredondadinha, tá? Então, vai ficar um buraquinho aqui. Então, aqui, continua fazendo picô. E no ponto alto, você faz um ponto baixo. Eu já tô vindo arrematando a pontinha que ficou aqui, ó. Da costura. Continua. Três correntes, prende no ponto baixo com um ponto baixo. Aí, você vem aqui, ó. Aonde tem a carreira de meio ponto, prende com um ponto baixo. Três correntes, faz o picô. Vem aqui, ó, bem aonde tem, ó, a correntinha aqui, ó. Onde foi colocado o ponto na correntinha, no ponto alto de corrente. Faz um ponto baixo também. Três correntes, fecha o picô com um ponto baixo. E daqui, no ponto alto, faço um ponto baixo. Tá? Então, você vai seguir assim, ó. Fazendo esses picôzinhos, de forma que não repuxe a sua peça e nem que fique muito amontoado os picôzinhos, tá bom? Então, você vai contornar toda essa peça fazendo os picôs, tá? Toda a volta. Quando chegar aqui de novo na carreira de meio ponto, você pula um. Faz o ponto picô, pula um e prende com um ponto baixo no próximo, tá? Igual eu fiz aqui nessa parte aqui. Então, eu vou contornar toda a minha peça aqui com pontos picô. E volto pra gente fazer aqui o acabamento da barra. Então, a golinha aqui, ó, finalizada. Agora, a gente vai fazer, então, o acabamento da barra. Eu vou começar aqui um pouquinho antes aqui da costura. Só pra vocês verem como que eu vou fazer aqui nessa parte, que daí na outra parte também eu irei fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui faz a laçadinha inicial. Eu vou trabalhar dentro do ponto, tá? Ó, quando a gente iniciou, ficou essas alcinhas aqui do início, né? Da correntinha, ó. Eu não vou utilizar elas, tá? Pra ficar mais firme, eu vou trabalhar aqui no buraco do ponto mesmo. Ó, aqui, aqui, aqui. Tá vendo? Fica bem do lado do risquinho aqui do ponto. Então, eu vou iniciar aqui. Eu vou fazer só pontos baixos, tá? Caso você prefira, pode fazer também aí o acabamento com picô. Então, aqui, para cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, ó, onde eu fiz a costura, vou fazer um ponto baixo aqui também. Já vou vir arrematando essas duas pontinhas. Então, aqui tá o início da carreira, ó, do outro lado da peça. Vou fazer um ponto baixo também. Dá uma puxadinha nas pontinhas que ficaram. E você continua, ó. Cada pontinho faz um ponto baixo por toda a volta da peça. Então, vou terminar aqui essa carreira e volto com a peça já finalizada. Então, já finalizei aqui a carreirinha de ponto baixo. E arrematei o fio, tá? Eu fiz um cordão aqui de correntinhas, ó, e vim passando aqui os braquinhos que ficaram da carreira. Esse cordão eu fiz pra que na hora que a gente vestir, a gente poder ajustar essa peça no corpo, tá bom? Mas é opcional daí. Eu fiz aqui 225 correntinhas. Então, gente, essa foi a nossa peça de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer, tá? Se fizeram essa peça, não esquece de marcar aí a hashtag semprecírculo, né? Pra gente poder acompanhar aí o trabalho de vocês, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem essa aula e até uma próxima! E aí E aí E aí